João Pedro, vulgo Dominicans Dominic... Caralho, irmão Dino Mechanics Dino Mechanics Ah, nossa, esse cara eu conheço, mano Dino Mechanics é um maluco que porra... Como que é? Dino Mechanics, eu não sei se esse cara era... Caralho, Dino Mechanics Cara, isso vai fazer tanto tempo que eu não faço live que eu tô esquecendo coisa já, mano. É um maluco que eu na live o dia todo, mano. O dia todo. Tem um maluco que marca, tá ligado? Fica lá 12 horas e eu falo, caralho brabo. Esse é o cara. Geralmente ganha um cargo ou dá um VIP, um mod pro cara lá, tá ligado? E fica um tempão. Cara, isso é muito da hora ele falou, Muquinha, amigão, aqui é o maior colecionador de salves da Twitch. Poderia mandar o salve do Tarzan? Isso. Ah, não lembro qual é. É que esse cara, ele ficava pedindo salves de tipo... Ah, ele inventou essas porra. Aí ficava pedindo vários tipos diferentes de salve. Ah, ele explicou aqui o que é o salve do Tarzan. Ah, ele explicou? É. Ah, nossa, não, mano. Ele falou assim consiste você bater com as mãos no peito e falar... E mandaram um abraço pra topinha do miojo no Discord. Caralho, meu Deus, calma. Tem que mandar, tem que mandar. Boa. Quanto ele mandou aí? Mil reais? Trinta. Caralho, mano. É três? É dez vezes mais... A puta mandava três. Caralho, sabe você que tá de palhaçada? Abre um podcast, irmão. Caralho, mano. Aqui é outra ideia. Porra, mano, não acredito que eu tenho que fazer isso. Eu mando, calma aí, ó. Tipo de salve. Ó, eu vou mandar, você manda, ele manda, então, ó. Caralho, como que é isso aí? Consiste você bater com as mãos no peito e falar ele vai colecionar, ele tem um canal só de tipo de salve, tá? Irmão, pra você sair, foca aqui no G-Show e vamos lá. Meu Deus do céu. Ô, salve pra tropinha do miojo. No Discord, é isso mesmo. Vai, me tico, sua vez. Um salve pra tropinha do miojo. Caralho, não acredito que eu vou fazer isso. Vai, lógico que vai. Ô, ô, ô. Salve aí. Dino Mechanics, miojo. Tamo junto, miojo é um maluco muito bravo também, ficava na live direto lá com ele. Tamo junto. Mano, esse cara já deve ter feito cada coisa na live dele. Mano, ele tem um canal com tipos de frente salve. Deve ter uns 30, mano. Ele coleciona essa porra. É sério. Eu tô adorando. Eu tô adorando isso aqui. Ah, é muito bom.